Olá, Mernat, muito bem com vocês? Vamos finalizar o cabelo hoje um pouco diferente. Eu lavei o cabelo, tá? Você vê que tá com pequenas ondulações ainda, né? Eu lavei o cabelo e porque eu fiz a matização do vermelho, eu botei lá no Store do Instagram, certo? E o cabelo ainda não tinha secado e eu já ia dormir e resolvi finalizar o cabelo um pouco diferente. Minha escova rotativa quebrou, então eu tô usando o secador dessa forma, né? Então eu venho com o jato e seco o cabelo com o auxílio da escova. Atrás é o lugar que tava mais úmido, certo? Então eu tive que secar. Como eu fiz uma progressiva, tem mais ou menos uns 15 dias, então o cabelo ainda tá bem liso e bem alinhado. A progressiva que eu usei foi essa daí da Rubelita, tá? A On Step, que eu sou completamente apaixonada. Já tem várias resenhas andando aí pra vocês, tá? Vamos lá para a nossa finalização de hoje. Hoje eu vou usar o Babyliss da Inresistível Brumy, que eu ganhei da empresa, tem mais ou menos 3 anos. E é raramente eu usar ele, mas como eu queria fazer pequenas ondulações porque o cabelo tava ficando muito chapado depois que eu tirava a toca, então eu resolvi usar. Então eu fui encaixar porque ele é de encaixe e tem que usar esse adaptador porque a tomada é diferente. Ela chega na temperatura de 450 Fahrenheit, que é o nosso 230 graus, e eu coloquei mais ou menos em 300 Fahrenheit, que é uns 180, 200 graus. Aí, dividi o cabelo em 4 partes e eu começo a fazer os cachos na parte de trás. Gente, uma dica pra vocês. Quando eu vou usar o Babyliss, não pranchem o cabelo, porque senão vocês não vão conseguir fazer o cacho com o cabelo pranchado. Então, quando minha raiz tá muito alta e eu quero fazer o Babyliss, eu prancho só a raiz e não puxo pro comprimento. Mas aí não teve necessidade porque o cabelo ainda tá bem liso por conta progressiva. Então eu já consigo deixar o cabelo secar natural que ele vai ficar bem baixinho, bem bonitinho. Como eu queria pequenas ondulações, né, dar um pouco mais de volume, porque ele realmente ficou muito lambido por causa da progressiva, eu fui fazendo, assim, essas ondulações, tá? E nisso eu coloco o Babyliss no cabelo, enrolando desse jeito, porque a pessoa não tem prática nenhuma, então vai desse jeito. E eu conto até 30 pra fazer aí as minhas ondulações. Eu fiz toda a parte de trás, como vocês viram. Não esqueça do protetor térmico. Antes de eu secar o cabelo, bem antes, eu falei isso nos stories lá no Instagram, que eu sempre passo o protetor térmico no cabelo. De qualquer forma, eu sempre vou passar o protetor térmico no cabelo. Porque se me der na teira de usar um secador, de usar uma chapinha, o cabelo já está protegido, tá? Então eu passei aí, fui fazendo, vim com o cabelo, fazendo as minhas ondulações. Às vezes eu não pegava, enrolava o cabelo de novo. Eu não deixo muito tempo, não, porque como eu descolorio o cabelo, acaba agredindo um pouco mais as pontas. Mas aí eu estou começando a recuperar elas novamente e danificar. Por causa de quentura, ninguém merece, né? Então aí eu fui fazendo todo o processo, enrolando todo o cabelo com o babyliss, tá? Na parte da minha franja, eu enrolei ele bem pouco. Eu tive que dividir a franja direito, porque eu parto o cabelo pro lado, certo? E, meninas, eu coloquei na touca. Como eu falei a vocês, eu estava fazendo isso aí na hora que eu ia dormir. E, então, por isso que eu estava de camisola. Acabei, tá? E ficou assim, desse jeito, os meus cachinhos. E agora eu passo um reparador de pontas em todo o cabelo pra vir com a touca. Só não gravei a parte da touca, porque a ágata começou a dar porra e eu tive que parar o que eu estava fazendo. Então aí eu acertei o lado da minha franja e ele ficou assim, tá? E o resultado final é esse aí, a touca combinando com a blusa. Porque eu ia gravar, mas eu acabei desistindo, não teve como. Mas, mesmo assim, eu vim mostrar o cabelo finalizado pra vocês. Então, tá aí o resultado, tá? E vamos pentear o cabelo depois que tirar da touca. Gente, essa progressiva é sensacional. Eu consigo manter o meu cabelo só com ela. A cada três meses eu uso a progressiva da Rubelita. Alisa muito os fios. E eu só fiz mesmo a progressiva porque não teve como eu pegar da ProHall esse mês. Então, meu cabelo estava muito ondulado. Eu resolvi fazer a progressiva, tá? E olha o brilho que está. Eu matizei o cabelo um dia antes, tá? A minha misturinha está até ali no fundo, né? Os matizadores da Salon Line. E o vermelho e o roxo. E olha isso. Eu gosto desse efeito que o Babyliss dá depois que eu tiro a touca, né? Um cabelo com volume no comprimento, que é o que eu gosto. Porque quando a gente faz a progressiva ele fica muito lambido. E olha, pequenas ondulações. É desse jeito que eu gosto, gente. A cor está linda. Como é que eu chego nessa cor? Eu misturo as duas tonalidades. O vermelho e o rosto da Salon Line me dá essa cor maravilhosa. Olha isso. O cabelo está lindo, brilhoso, macio, apaixonado. Então é isso, meus amores. O vídeo para vocês, tá? De como eu finalizo o meu cabelo às vezes. Como eu uso o Babyliss. Eu vou deixar o link do vídeo completo aí desse Babyliss para vocês. Tá aqui na descrição do vídeo. E me segue lá no Insta. Porque como eu falo a vocês, eu posto tudo lá em primeira mão para vocês, tá? E o resultado ficou sensacional. Esse efeito que eu gosto muito. Ai, olha o cabelo da gata. Então, dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.